Porteira RW, música, informação, esporte e prestação de serviço, 24 horas. Olá, para você que nos acompanha a partir de agora, mais uma vez então, para a nossa Porteira RW, né? E lembrando a você mais uma vez, você que não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, ou também no Instagram, ou mesmo no Facebook, se inscreva abaixo desse vídeo a partir de agora. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, né? Recebendo aí, conversando também com o nosso amigo particular e também advogado, e lógico que também hoje é provedor da Santa Casa de Orofima, Otávio Miranda. Otávio, antes de mais nada, né? Agradeço você com atenção com a nossa Porteira RW. E ontem vocês soltaram então, né? Um comunicado que praticamente aí o setor do Covid da Santa Casa de Orofima vai fechar. Primeiramente, vamos começar lá atrás. Janeiro desse ano, a maio, a taxa de ocupação aqui na Santa Casa, lógico, você vai explicar para a gente também e para o nosso pessoal que nos acompanha pelo YouTube da nossa porteira, chegou aí a 120% de ocupação. Explica para a gente. Bem-vindo a partir de agora ao nosso porteiro, Otávio. Tudo bem, Luiz Carlos? Uma satisfação estar aqui. Fico muito honrado. Parabenizo você e toda a sua equipe pelo trabalho que vocês vêm fazendo no serviço de comunicação, de entretenimento. É muito importante, né? Principalmente nesse momento, a comunicação eficiente é absolutamente necessária para que a gente possa esclarecer para a população o que de fato está acontecendo, né? Então, a Covid, ela impactou a vida de todo mundo, óbvio, né? A gente iniciou o serviço no setor no ano passado, com o início da pandemia, a gente fez toda uma reestruturação no hospital, até quero apresentar um relatório para vocês, que a gente fez a apresentação desse relatório para a nossa Assembleia Geral, né? Para o conselho. Então, é interessante vocês saberem que de início, quando a Santa Casa surgiu, era para atender essas sete cidades, principalmente, que foram as cidades, inclusive, com as quais a gente negociou lá no mês de janeiro, fevereiro, um auxílio inicial para sustentar o serviço, né? Sim. E dessas sete cidades, só em Confidentes e Orofino acabaram colaborando, as outras não, né? Mesmo assim, a gente continuou prestando serviço, continuou acolhendo os pacientes, né? Mas a gente elevou a Santa Casa aí de 65 mil habitantes para uma população, uma área de abrangência de 125 mil e 400 habitantes, quer dizer, aumentou muito a demanda do hospital. E para fazer isso, Luiz Carlos, a gente, é importante que vocês vejam, que a gente fez vários investimentos aqui na Santa Casa, né? Nós fizemos aqui, ó, que foi essencial para o Covid, essencial mesmo, que é o que tem feito a diferença, é essa questão aqui do tanque de oxigênio, né? Nós instalamos um tanque com apoio da Prefeitura de Orofino, o que permitiu que a gente fizesse o fornecimento adequado, né? Do principal combustível aí para salvar a vida das pessoas, né? Que é o oxigênio hospitalar. A gente fez adaptações físicas, você pode ver, unificando prédios. Fizemos toda essa reforma aqui, é um setor Covid, né? Essa área, onde ficam pacientes mais críticos. Aqui embaixo, a reestruturação do nosso pronto-socorro. Nós temos uma área específica para gestante. Toda a parte de tecnologia, hoje a gente tem um sistema implantado, permite um gerenciamento mais eficiente da Santa Casa. Olha aqui o espaço como ficou bom, aqui no transporte de um paciente crítico, né? Pela UTI. A questão do arco cirúrgico, mais investimentos da Prefeitura de Orofino, de um valor de 500 mil reais. Olha, todo esse equipamento aqui são respiradores. Então, foi feita a manutenção lá atrás, antes de ter o primeiro paciente entubado na Santa Casa. A gente fez toda a manutenção de equipamento, da rede de oxigênio que a gente trocou, né? Manutenção preventiva. Essa sala aqui, essa porta, demonstra a área do isolamento. Quer dizer, a gente criou um hospital dentro do hospital. Olha. Então, uma área isolada que permite a proteção das outras áreas. Para você ter uma ideia, desde o ano passado, nós tivemos dois casos de infecção cruzada por Covid-Sol, que demonstra uma eficiência altíssima na proteção dos usuários no nosso hospital. Ninguém se infectou, com exceção desses dois casos, aqui dentro com Covid. Muito bom. Então, a gente apresentou tudo isso, né? Hora extra, quanto que a gente gastou. A gente vem demonstrando isso. Olha a evolução do custo, da receita da Santa Casa. Em 2018, a receita foi de R$ 9,800. Em 2019, a gente aumentou um pouquinho. Em 2020, a gente aumentou bastante. Quer dizer, a gente saiu de R$ 9,800 para R$ 12,100. O custo em 2018 foi de R$ 12 milhões e a gente conseguiu reduzir esse custo para R$ 9 milhões em 2019, mas aumentou para R$ 11,400 em 2020. Por quê? Por conta desses investimentos e do setor Covid, né? Então, já começou a aumentar esse custo. Nossas receitas, né? Que compõem aqui a maior parte das receitas do município de Urofino, depois o município de Monticião, em Confidentes, aí vem o SUS, uma parcela maior, SAMU, particular, plano de saúde do Açônia. Por que eu estou apresentando isso para vocês? Para as pessoas entenderem que é complexo, não é uma coisa simples, né? Sim. Então, você pega aqui, ó, investimento per capita. A gente fez o valor investido por cada município, né? Dividido pelo número de habitantes, para que as pessoas saibam quanto que cada cidade investe por dia, por habitante, no hospital. Legal. Muito bom. Em 2018, Urofino investiu R$ 0,30 por habitante por dia. Monticião investiu R$ 0,03 por habitante por dia. E em Confidentes, R$ 0,23. Aí, em 2019, Urofino investiu menos, R$ 0,20. Monticião aumentou R$ 0,10, passou a investir R$ 0,13. E em Confidentes aumentou R$ 0,10, passou a investir R$ 0,33. Em 2020, Urofino voltou a investir um valor maior, R$ 0,31. Em Monticião aumentou R$ 0,01 de investimento por habitante. E em Confidentes, R$ 0,39. Essa é uma relação importante para as pessoas saberem o quanto do dinheiro do imposto que você paga está sendo investido na saúde do seu hospital. Então, o valor que é dado pelas administrações é esse. R$ 0,31 por dia, Urofino. R$ 0,14 por dia, Monticião. E R$ 0,39 por dia, que saem dos cofres públicos do município e vêm para Santa Casa. Aí você vê assim, a gente está no processo de mudança, mas hoje a gente tem uma alta dependência de recurso público. 78% da receita do hospital é de recurso público. Então, a gente precisa dos municípios, a gente precisa do Estado, a gente precisa da União. Não dá ainda para Santa Casa funcionar sem o apoio dessas instituições. Aí você pega aqui, 16% é particular em plano de saúde e só 6% são doações. Então, quem puder doar, se possível, doe. Porque dentro desse contexto, a gente tem 6%, perdão, um valor de doação por habitante de R$ 0,06 por dia. Então, se puder doar mais R$ 0,06 por dia, lógico. Então, aí as pessoas interessadas em ajudar, colaborar, para depositar, pode procurar o banco? Procura Santa Casa. Santa Casa. Nós temos o setor de doações aqui. Legal. E dá para conversar com esse setor e poder doar. R$ 10,00, eu posso doar R$ 5,00, eu posso doar R$ 10,00, eu posso doar R$ 50,00, eu posso doar R$ 500,00, eu posso doar R$ 1.000, o que puder doar. Legal. É importante para a gente melhorar esse resultado e mudar aqui. Se a gente puder dividir esse quadro aqui em três partes iguais, um terço de doação, um terço de particular, um terço público, melhora para todo mundo. Que legal. Que bom. Custo do hospital, olha para vocês verem como é importante. Nós gastamos R$ 5,00,600,00 no ano passado de médico. É o custo mais alto da Santa Casa, são horários médicos. R$ 2,6 milhões de folhas de pagamento, R$ 1,8 milhões de outras despesas e R$ 1,5 milhões de materiais. Nessas outras despesas aqui, que são 16% do nosso custo, tem investimento, tem dívida que a gente paga com a Receita Federal, quase R$ 40,000,00 por mês. Tem dívida que a gente paga com o banco, nessa época era em torno de R$ 70,000,00 por mês. Então, a gente paga contas atrasadas, contas antigas e contas atuais. Isso, óbvio, impacta muito no resultado final. Sim, é uma grande despesa. Então, a gente fez até um exercício aqui de gestão no final dessa apresentação, mas não veio ao caso aqui. E depois, Luiz Carlos, eu queria mostrar para vocês também, dentro disso que você comentou, a importância da apresentação desses dados, do que a gente fez da questão Covid, propriamente dita, para os secretários de saúde, para os prefeitos nesse ano agora de 2021. Então, inclusive, no último dia 22 de junho, vocês fizeram uma reunião com vários secretários de saúde das seis cidades que pertencem também, que trabalham junto com vocês aqui. Fala para a gente, então, sobre isso aí. No início de janeiro, o ano passado, a gente conduziu com muita tranquilidade o setor Covid. Com o nosso médico aqui à distância, poucos pacientes, tanto que o número de intercorrências foi mínimo. Só que no final do ano, por início desse, houve uma explosão de casos. A gente lembra muito bem das testes no final de ano. Então, no dia 16 de janeiro, nós fizemos uma primeira reunião aqui na Santa Casa com os secretários de saúde dos municípios. Estava o prefeito de Bueno Brandão, nosso amigo Silvio Félix, autoridades aqui da região no hospital, vereadores de Monticião, secretários de saúde. E nessa primeira reunião, a gente falou, nós vamos precisar de apoio, porque agora nós estamos no médico presencial, a ocupação está muito maior, nós não damos conta de seguir como estava antes, vai faltar dinheiro. Começamos em janeiro. Em fevereiro, a gente teve uma outra reunião na Prefeitura de Orofino, liderada pelo prefeito Henrique Wolff, onde os prefeitos das sete cidades que eu mostrei lá no início, com os seus secretários de saúde, verbalmente, não foi nada escrito, se comprometeram, nós pedimos 265 mil, que era o valor da folha, eles aceitaram doar 150 mil reais. Doar não, cofinanciar o serviço com 150 mil reais por mês, durante três meses. Então, seria dividido entre sete cidades. Orofino, Monticello e Confidentes, Bueno Brandão, Albertina, Jacutinga e Borda da Mata. Só que dessas sete cidades, somente Orofino e Confidentes efetivamente ajudaram. O restante? O restante não ajudou. Não ajudou. Não ajudou, nós não podemos obrigá-los a ajudar. E aí, a Santa Casa veio cobrindo o déficit disso daí. A situação foi agravando. A gente teve uma outra reunião, no mês de junho, com o Giovanni, que é o secretário-executivo do SAMU, na prefeitura aqui de Orofino. E nessa reunião, presentes os prefeitos de Orofino, Bueno Brandão e Monticeão, mais secretários de saúde de Inconfidentes, vice-prefeito Lago André, e eles conversaram com a gente sobre a possibilidade de aumentar leitos. Pedindo um orçamento, eu fiz. Foi isso que nós apresentamos aqui. Então, o nosso objetivo aqui era aumentar a eficiência da nossa operação. E aí, eu apresentei dados para eles. Esses dados, essas avaliações foram feitas no período de janeiro a maio. Foram 265 pessoas internadas. Todos aqueles dados que a gente apresentou nessa publicação que eu falei para você. Sim. A gente destacou aqui os pacientes de onde que eles vinham, né? Então, você vê aqui, Orofino, Bueno Brandão e Monticeão, Bueno Brandão e Inconfidentes, e outros a porcentagem de atendimento nesse período. Dos pacientes que eu falei para você, 93,59% paciente SUS, 16% plano de saúde e um paciente particular apenas. Então, isso demonstra o quê? Que, essencialmente, é o recurso público que banca o Covid. Só que o governo não manda dinheiro suficiente para isso. Falta. A gente põe aqui, dos grupos de risco, né? De todos os pacientes internados, 175 tinham comorbidades, 137 eram do grupo de risco da idade. Quer dizer, uma situação complicada. Sim. Na hora que a gente vê outros movimentos, ó, o paciente levou, o paciente crítico, ele demorou quase três dias, a média, para ele ser transferido. Teve paciente que foi transferido no mesmo dia, mas teve paciente que ficou dez dias para ser transferido. Teve paciente que morreu. Aguardando vaga. E teve paciente que morreu aguardando vaga, que não saiu. Uma situação altamente dramática. Nós entubamos 48 pacientes. Entendeu? Um número de entubação altíssimo. Por quê? Aqui, um hospital de média complexidade. Nós não temos UTI. Esses pacientes não deveriam estar aqui. Dos pacientes que faleceram, 60% deles, 25 pacientes, já chegaram aqui em estado crítico. Eles não deveriam nem ter vindo para cá. Já deveriam ter sido encaminhados imediatamente para alta complexidade. Não foram. Sim. Então, assim, extremamente hostil o ambiente. Dos pacientes todos que faleceram, só dois não tinham comorbidades, né, não pertenciam ao grupo de risco, nem chegaram aqui em estado crítico. Mas um deles esperou, se não me engano, por seis dias numa UTI, que não veio e ele faleceu. Então, assim, lógico, a gente respeita muito as pessoas, a dor de cada um, porque quando a gente fala em estatística, é um número frio, né, ah, 99% de êxito, mas 1% de óbito é 100% para a família que perdeu o cliente querido. Então, a gente respeita muito a dor das pessoas, né, mas se a gente tem que fazer, em termos de gestão, a gente tem que considerar a estatística, né. Então, você olha a estatística, dentro de todo o ambiente adverso que a gente viveu aqui, a gente teve um êxito muito positivo, né. Então, aqui a gente apresentou alguns gráficos para eles, né, média de paciente dia 14,36, o que dá aquele 120% que você comentou no início, né. Sim. Então, toda uma situação que gera um contexto adverso. Então, nós apresentamos a proposta para eles, né, de 20 leitos, o que a gente teria de equipe com dois médicos presenciais, a equipe de apoio, todo mundo aqui, a gente fez toda a colocação para eles, e o custo. De RH, esse custo ficaria 297, material medicamento, custo estimado variável de 205, e daria um total de 502 mil reais, né. Esse aí é o... Seria se a gente fosse aumentar 20 leitos. Ao mês, como é que é? Ao mês, ao mês. Ao mês, você vê como custo é caro. O nosso prejuízo acumulado até esse dia era de 840 mil reais. Nós mostramos isso para eles. E aí, a gente fez essa demonstração todas para eles. Para quê? Para, olha, é caro o serviço. O paciente hoje, ele custa, custou para a gente, de janeiro a julho, 5.200 reais, mais ou menos. Cada paciente. E a gente recebeu, considerando o dinheiro que entrou do Estado e dos municípios, 2.100. O resto é a Santa Casa que pagou. Ah, mas a prefeitura investe nos outros setores da Santa Casa. Investe. Investe, eu mostrei. Nós temos uma alta dependência do recurso público. 75, 79% do dinheiro que entra aqui é dinheiro público. Só que o dinheiro público não é dinheiro da prefeitura. É dinheiro seu, é dinheiro meu, é dinheiro de todo mundo que trabalha aqui, de toda a população. Sim. Porque é o dinheiro do imposto que a gente paga. Então, é a população que tem direito de decidir onde vai ser investido isso. Então, a gente apresentou isso para eles, eles acharam caro o que de fato é. Aí, a gente estava vendo a possibilidade de manter, como que a gente faria para manter os atuais leitos. Então, nós apresentamos aqui, eu quero exibir para você, para os seus espectadores, uma ata aqui também, que é a ata da reunião que a gente fez no dia 22 de junho, como você colocou, Luiz Cárcio. O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui. Para o pessoal que está nos acompanhando pela Porteira Rw, no YouTube, no Instagram também, no Facebook, nós estamos conversando com o Otávio Miranda, que atualmente, além de provedor, também é o diretor executivo da Santa Casa de Orofino. E ontem, através da nota que ele soltou, para toda a imprensa e para toda a população ficar ciente, infelizmente, então, ele tomou essa decisão, então, vai falar um pouco, vai explicar um pouco dessa ata, então, que ficou resolvida, Otávio. Então, está aqui. Nós fizemos a reunião no dia 22, Luiz Carlos, explicando, então, o que estava acontecendo, tudo isso que eu falei para você rapidamente aqui. Sim. E aí, no final, nós apresentamos algumas alternativas. está aqui nessa ata. Qual que era a alternativa 1? O cofinanciamento. Então, os municípios ajudariam com dinheiro, ajudariam a pagar a conta do Covid. 2. Não, não queremos dar mais dinheiro para a Santa Casa. Então, nós, Santa Casa, daríamos para as prefeituras o setor Covid. Está aqui, olha. Toda a infraestrutura que a gente fez, todo o investimento, todo o equipamento, tudo o que está lá, vocês podem usar, não precisam pagar um centavo para a Santa Casa, só que vocês cuidam do acolhimento da população. Vocês vão cuidar do médico, vocês vão comprar remédio, vocês vão pagar a enfermagem, vocês vão pagar o oxigênio, mas vocês vão precisar fazer um centavo de investimento em infraestrutura, nem em adquisição de matéria e equipamento, nada, porque está tudo ali. Já tem tudo aqui. Então, nós temos essas duas alternativas. E uma terceira alternativa, que seria, estrategicamente, fecha o Covid e destina a Santa Casa para ter um foco principal na internação de pacientes pós-Covid e também na realização de cirurgias, porque tem muita cirurgia eletiva que deveria ter sido realizada e que está virando urgência. Então, é uma demanda grande que tem na região, a gente acolheria. Nós temos três alternativas. Sim. Bom, isso foi combinado o seguinte, está aqui, está vendo ali? Sim, no dia 25 de junho. para uma definição até o dia 25 de junho. Até o dia 25. Que era sexta-feira. Sim. Ok? Então, está aqui. A ata está assinada pelo secretário de saúde, está vendo? Todo mundo que participou da reunião. Sim. Inclusive, a gente teve a presença aqui da área difusora também. Sim. Todo o pessoal que esteve lá na reunião e participou desse ata. Ok? Aí, o que acontece, Luiz Carlos? A gente tem que fazer demonstração, se a gente está falando a situação que a gente tem que demonstrar, né? Então, a gente vê, esse grupo aqui é um grupo que eu criei no Facebook com os secretários de saúde, tá? Então, aqui, convidando para a reunião do dia 22, está vendo aqui? 22. Bom dia, estamos esperando vocês na sala de aula do objetivo aqui na Santa Casa, 8h30. Chegaram, fizemos a reunião que foi registrada em Acre. No dia seguinte, nós encaminhamos todo esse material que eu presentei para vocês, eu encaminhei para os secretários de saúde. Sim. Bom, estou aguardando o dia 25, no dia 24 eu mandei um vídeo falando da importância das Santas Casas, não tive resposta no dia 25, aí está lá, dia 28, boa noite pessoal, espero que estejam todos bem, qual foi a decisão de vocês sobre o Covid? Como amanhã é dia 29, precisamos nos posicionar frente à superintendência, porque não dá para fechar de uma vez. Bom, não tive resposta no dia 28. Ninguém me respondeu nada. No dia 30, mandei até um link da Federação sobre a CPI Covid, que está aí na Assembleia Legislativa, onde eles falam do protagonismo das Santas Casas, da importância dos hospitais filantrópicos no atendimento dos pacientes nessa pandemia. Aí dia 30, eu escrevi aqui, pessoal, bom dia, infelizmente estamos sem resposta de vocês até agora. hoje é dia 30 de junho, em caso de silêncio, entendemos que os municípios não acolheram nenhuma das três propostas. Assim não teremos alternativa, vamos comunicar à superintendência sobre a possibilidade de manter o serviço. No dia 30, continuamos sem resposta. No dia 7, eu publiquei uma matéria aqui do Financial Times falando da variante Delta lá na Espanha que estava afetando jovens e adolescentes de 12 a 17 anos. Sim. Não tive resposta. Aí no dia 8, pessoal, bom dia, tivemos agora uma reunião com a superintendência e decidimos que na segunda-feira vamos enviar a documentação necessária para desmobilizar o setor Covid. A partir daí, os pacientes deverão ser direcionados para outros hospitais. Infelizmente, não vai ser possível manter esse serviço sem dinheiro. Então, assim, e excluí o grupo. Fiz as remoções aqui porque não faz sentido eu ficar falando sozinho. Então, está aqui documentado. Nós não estamos tomando essa decisão de uma hora para a outra. Não dá para as autoridades dizerem que não sabiam. Sabiam sim. Foram comunicados desde janeiro. Vem sendo pautado, vem sendo conversado. Agora, investimento, quando eu tenho pouco dinheiro, quando o dinheiro não dá para investir em tudo, é uma questão de prioridade. O que é mais importante? Onde eu coloco o dinheiro que eu tenho no investimento? Aí, entenderam que isso não era prioritário. Essa é a convicção que a gente teve porque está aqui tudo documentado. enfim, nós tomamos essa decisão, é uma pena, mas por falta de alternativa, não que a gente não quisesse. Nós estamos abertos ainda, Luiz Carlos. É importante frisar para todo mundo que existe a possibilidade de reverter essa decisão. Sim. Basta que os senhores prefeitos se reúnam e tomem uma decisão porque se eles ajudarem a financiar isso, se eles assumirem a responsabilidade ou de tocar o serviço, fala, não queremos mais na mão da Santa Casa, não gostamos do jeito que vocês estão trabalhando, acham que vocês estão desperdiçando dinheiro, nós vamos assumir. Está aqui. Está pronto, está disponível para todo mundo. A gente entrega a chave, tudo limpinho, organizado, funcionando bem. Pode pegar o serviço. Não fazemos questão nenhuma de tocar isso. Ou, não, Otávio, nós concordamos, a Santa Casa está trabalhando corretamente, o dinheiro está sendo bem investido, a população está sendo bem atendida, vamos manter essa equipe lá. Está aqui, o recurso continua. eu cancelo esse ofício que eu mandei ontem para a superintendência e a gente continua o serviço. Sim. Entendeu? Então, tem alternativa, dá para reverter. Os municípios têm os recursos que eles podem ser remanejados, o orçamento atual, eles têm os recursos que estão vindo da Vale, todo mundo sabe que é bastante dinheiro que está chegando. Tem recurso das câmaras municipais que, de repente, a economia do Duodécimo, como foi feito em 2018, na época da presidência do Franceli, ajudou demais o hospital, foi o que permitiu a alavancagem da Santa Casa para essa reestruturação. As emendas parlamentares, algumas estão chegando, mas elas, na maioria delas, não se destinam para custeio, então é muito difícil conseguir que esse dinheiro faça o financiamento do serviço. Mas nós não recebemos ainda do Estado pelo serviço prestado em maio e junho, então poderiam os deputados trabalharem com o Estado para pagar maio e junho. Nós temos uma emenda de 250 mil reais que foi feita pelo deputado federal doutor Frederico o ano passado que já está no cofre público do Estado e que não foi repassado para a Santa Casa ainda. Poderia trabalhar para fazer gestão para esse dinheiro chegar. Então, tem alternativa? Tem. O problema é que as pessoas precisam entender que a Santa Casa é de todos nós. A Santa Casa é minha, é sua, é de quem está assistindo, é de todo mundo. Nós não somos um serviço contratado por uma prefeitura, nós somos da prefeitura, nós somos do povo, nós somos da Câmara, nós somos da Porteira Web, a Santa Casa é de todo mundo. As pessoas precisam compreender esse sentimento de pertença, sentir dono do hospital, brigar pelo hospital. Eu quero um hospital cada vez melhor. Sim. É isso que vai permitir que a gente supere esse momento de crise com equilíbrio, com discernimento e faça um serviço ainda melhor. Covid está diminuindo? Graças a Deus, a vacinação está demonstrando que as pessoas estão mais protegidas. Mas acabou? Não, não acabou. Pode sair do controle de novo se a gente parar de tomar as medidas de cuidado? Pode. Pode acontecer de ter uma variante e reverter tudo? Pode. Então, dá para a gente sentar na mesa com racionalidade, com compromisso e corrigir essa situação para que as coisas melhorem. Otávio, agora para a gente encerrar esse bate-papo, de repente eu vou fazer uma pergunta para você em nome de mais de 30 mil pessoas em munícipes, principalmente de Orofino. A partir de agora, uma pessoa com Covid, como é que fica então para a pessoa, para a família que está chegando então, infelizmente, com a pessoa com Covid aqui na Santa Casa? Fecha quando? Para a gente encerrar esse bate-papo nosso aqui. Se os prefeitos entenderem que Santa Casa e Covid não são prioridade e não voltarem a conversar conosco e darem uma decisão a respeito disso, a nossa previsão é de fechar o setor Covid definitivamente no dia 31 de julho. Julho agora. É, então a partir de agosto não teria mais internação Covid. Sim. Os pacientes internados, a gente reza para que isso aconteça, tem o alto até lá. Então a gente vai fazer o acolhimento de pacientes, a gente vai apresentar um plano gradativo, reduzindo leitos por semana. Agora a gente está com oito pacientes, por exemplo. então a gente vai receber três, quatro, três, dois, até fechar. E os pacientes vão ser remanejados para outros hospitais. Nós temos aí Pouso Alegre, Itajubá, Santa Rita do Soco Caí, hospitais que possam receber esses pacientes para essa internação. É muito triste acontecer isso porque nós temos infraestrutura para fazer esse serviço, nós temos equipe altamente capacitada, experiente, que aprendeu com muita dificuldade nessa luta toda a como fazer um serviço bom. Essa equipe quer continuar trabalhando. O problema é que nós não temos dinheiro. E sem dinheiro, infelizmente, não dá. A gente tem 900 mil reais de conta para pagar até o final do mês. Nós temos 575 mil reais de dinheiro. Vamos faltar 325 mil. Não é possível que essas prefeituras não acordem para esse problema então, para que a Santa Casa não feche até o dia 31, Otávio? Até o dia 31. Tá aí então. Otávio, mais uma vez, obrigado a você esclarecendo para os nossos ouvintes da nossa boateira e da água, tá certo? E como sempre, a gente está junto com vocês aí nessa luta do dia a dia e parabéns pelo trabalho antes de mais nada que você tem feito. Você com toda a sua equipe realmente está fazendo a diferença na cidade. Hoje é dia do gestor de palácio, sabia? E aí eu externo aqui a minha admiração, minha gratidão pela Iara que vem desenvolvendo um trabalho fantástico aqui. Com certeza. e a gente como gestor, como técnico, a gente tem que tomar algumas medidas drásticas, a gente fica muito triste, a gente queria comemorar a data de hoje, mas infelizmente a gente não vai poder fazer isso. Mas fica aqui o nosso compromisso de que nós estamos lutando para manter a Santa Casa aberta, porque ou a gente fecha o Covid ou a gente quebra o hospital. Então fica na mão aí das autoridades públicas decidirem onde que o dinheiro deve ser investido. Legal, então. Falamos então com o Otávio, com o diretor executivo e também com o vereador da Santa Casa de Orofino e portanto, demando para você mais uma vez, você que não se inscreveu ainda, tá certo? Se inscreva então abaixo desse vídeo aqui e compartilha então, tá? E no final dá um like se você gostou dessa entrevista, principalmente aí com esse cara que sabe muito sobre direito e agora aí a parte de aqui na Santa Casa. Otávio, obrigado e sucesso para você, para toda a sua equipe e a gente vai vencer isso aí até o dia 30. Não é possível os prefeitos da cidade da região aqui de Orofino que vai deixar essa Santa Casa fechada na parte de Covid. Um abraço. Um abraço, mais uma vez agradeço a você Luiz Carlos pela oportunidade dessa comunicação e faço votos para que todos fiquem bem, com saúde e que o melhor aconteça para todos nós. Valeu então, a gente volta com mais informações daqui a pouquinho na Porteira RW. Afinal de contas, Porteira RW, a Rádio Ouro da Internet. Porteira RW. A Rádio Ouro